Uma adolescente de 17 anos foi estuprada neste fim de semana em Rio Preto por três homens. Vamos fazer o seguinte, vamos pra lá conversar com a repórter Carla Esquizato, que está em frente ali na Delegacia de Defesa da Mulher, melhor, está lá dentro, né, na sala da delegada acompanhando todas as informações pra gente. Carla, bom dia pra você. A polícia já tem aí informações de quem seriam os suspeitos? Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Ainda não, viu? Mas o caso já está aqui então na Delegacia de Defesa da Mulher, que vai tentar aí descobrir quem seriam, quem são esses estupradores. Eu tô com a delegada Daly Ciceron, aqui da Delegacia, o que a polícia então já tem desse caso, já conseguiu descobrir, bom dia. Bom dia, olha, nós recebemos agora esse boletim de ocorrência, porque foi elaborado no plantão, então nós não obtivemos ainda, não conseguimos dar início às investigações, embora a DIG de imediato já tem ciência, já recebe cópia dos registros policiais. Mas nós já determinamos que essa vítima, né, fosse intimada para esclarecimentos, em busca de fornecer elementos necessários à identificação. Agora, parece que ela registrou esse boletim um pouco mais tarde do que aconteceu, né, do horário que aconteceu a ocorrência. O crime foi por volta das três horas da madrugada, e ela só registrou o boletim depois das dez. Isso dificulta a investigação também? Sim, dificulta, porque, olha, se ela denuncia de imediato, os policiais que atuam na rua poderiam ter mais sorte na identificação, localização do carro e identificação desses abusadores. E também vejo que os registros policiais ocorreram à tardezinha, por volta das seis horas. E se a garota se higieniza, também atrapalha o exame médico. O importante é que a denúncia seja de imediato e que ela se submeta ao exame também, logo em seguida. No boletim de ocorrência, ela fala que ela estava saindo para se encontrar com o namorado, né, e acabou pegando carona com esses quatro rapazes aí. Quem deve ser ouvido, então, na investigação? A gente também vai ouvir esse namorado, para ver que tipo de relacionamento que era esse. Porque é bastante estranho uma garota sair em plena madrugada, sabe, à procura desse namorado. Então, assim, nós vamos considerar toda e qualquer hipótese. À medida que os nomes surgirem, nós vamos estar indagando. Certo, doutora. Então, muito obrigada pelas informações. Tá aí, então, Casa Grande. Mais um caso, então, de suspeita de estupro aqui em Rio Preto. E a Delegacia de Defesa da Mulher vai investigar esse caso também. Eu volto com você. É um outro caso complicado, assim como o de presidente por dente, porque tem vários elementos que fazem com que a história fique aí bastante complexa. A gente acompanha também, viu, Carla? Obrigado pela participação.